E aí amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FIAFOCUS, está aqui eu e o Felipe no Closed in 4K e dessa vez vamos continuar a nova missão de carros, como eu tinha falado, que é a caça ao comboio. Vamos ver como é que vai ser essa missão. Oh, ótimo! Estava esperando por você. Meu nome é Ian. Ouvi dizer que você gosta de brincar de carros, tanto quanto eu. Vamos ser diretos. Você se lembra daquela bomba que alguém grudou no Francesco? Bem, agora é um comboio inteiro de caminhões cheios dessas bombas viajando por Porto Corsa. Finn McMissile, inteligência britânica. E se a gente chegar perto o suficiente do comboio? Descobriremos quem está por trás das bombas. Destrução é vital. Não chame a atenção. Vamos chegar mais perto. Tudo pronto? Vamos! Lembre-se, os caminhões não podem ver você seguindo eles. Então o caminhão não pode me ver. Eu não posso ir muito rápido também. Vamos, espetá-lo! Desculpa! ... ... Estão aqui por fora 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 Estão aqui por fora